Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre como conseguir cartões de crédito agora no final de ano. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Bem gente, o ano passado eu fiz um vídeo mostrando para vocês como que faz para conseguir cartões de crédito nos meses de outubro, novembro e dezembro, como que as empresas agem nesse período e vou refazer o vídeo para vocês agora com algumas novidades, algumas dicas a mais e que vocês aí consigam os cartões que vocês almejam. Então agora no mês de outubro, novembro e dezembro é os melhores meses para conseguir cartões principalmente para aquelas pessoas que tiveram seus créditos negados. Então seja financiamento, cartões de crédito, limites e por aí vai porque é uma forma que os bancos têm de conseguir captar novos clientes e clientes que já tinham interesse de ter a conta eles começam a mandar mailing, SMS, pelo WhatsApp, por e-mail e por aí vai informando os clientes que os cartões estão disponíveis. Então eu vou explicar algumas dicas de como funciona isso e quem sabe você consegue ter o seu cartão de crédito. Logicamente, o que vale para um não vale para outro e não é porque aprovou para um que vai aprovar para outro mas é na grande maioria vai funcionar assim e é assim que vai ser aprovado para milhares de pessoas como o ano passado aconteceu. Aqui no canal várias pessoas disseram, ah Leandro, consegui, deu certo, obrigado. Então eu espero que esse ano mais uma vez consiga todos vocês os cartões que vocês têm interesse. Então como que funciona? As pessoas que fizeram cadastro, deixou lá na lista e foi reprovado vocês já têm senti uma mensagem do Banpan que nesse momento não foi aprovado mas que vai continuar na base e quem sabe em uma hora vai ser aprovado. Mais ou menos assim que eles mandam uma mensagem para vocês. Acontece que agora no mês de outubro, novembro e dezembro as empresas têm interesse em bater as suas metas. Como assim, Leandro? Imagina assim que o Banco X tem aí para captar um milhão e meio de novos clientes com cartões plásticos. E vamos falar que eles estão aí na metade do caminho, só tem três meses. Só tem mês de outubro, novembro e dezembro. Pois bem, ocorre que eles, para conseguir atingir essa quantidade de clientes que eles querem, eles baixam a régua. O que é baixar a régua? É diminuir a avaliação de score. Então se o Banco X, para poder pedir um cartão Y, tinha que ter 800 de score, ele baixa a régua para 400, para 500, para conseguir uma quantidade muito grande de clientes. Vamos supor que você tem o score 300, você é reprovado. Mas o score 400, você é aprovado. E aí você foi lá e pediu um cartão free. Passou. Pediu um cartão gold. Passou. Pediu um cartão platinum. Passou. E aí você pediu o cartão, ou pediu um limite, ou pediu um cheque especial, ou abriu uma conta e foi aprovado nesse período aí. Vai entrar o Black Friday, também muito rápido e muito fácil para muitas pessoas. Então eles entram aí no período do Black Friday, que é antecipar as festas de final de ano. E também a prova fácil. Ano passado eu fiz vários vídeos do Black Friday e também muitos foram aprovados. Muitas empresas, como instituições financeiras, bancos, né? Essas syntax que nasceram agora, elas querem bater meta. Elas têm que atingir um certo número de clientes, né? E nesse período é o melhor período. Por isso que as pessoas que vêm controlando a sua vida financeira, controlando o seu score, né? Vêm lá trabalhando, pedindo cartões todos os meses, vêm segurando, né? E agora ela consegue solicitar o cartão e vai ser aprovado praticamente, né? Outras lojas também, como Pernambucana, as Casas Bahia, Ponto Frio, a mesma coisa, tá? Então eles têm metas, metas e metas. E a Chuelo, o C&A, e neste momento, chegam então os melhores meses para eles baterem meta. E aí eles reduzem a quantidade de score. Nesse período, outubro, novembro e dezembro, essas empresas querem bater suas metas, né? Querem chegar lá no último dia do mês para atingir, não vai atingir. Então eles começam desde já a reduzir o score. Muitas pessoas vão receber mala direta na sua casa, no seu SMS, no seu e-mail, informando que você tem um cartão pré-aprovado, tá? E aí é a sua chance. Quem não conseguiu no início do ano, agora no final do ano é a sua chance de conseguir, tá? Então, como que eu vou fazer isso, Leandro? Eu vou controlar nesse período aí, no mês de setembro, não vou pedir cartão, não vou entrar em sites financeiros, pedindo limites. E o mês que vem eu começo a dar uma analisada no meu score. Dá uma olhada na sua caixa de e-mail, dá uma olhada no seu celular, no seu SMS, no seu WhatsApp, se você recebeu alguma mensagem, né? Geralmente essas lojas vão mandar pra você, por e-mail ou pelo celular, informações do seu cartão. Eu lembro que o ano passado, o Carrefour mandou pra mim um SMS que eu tinha um cartão pré-aprovado. Então funciona mais ou menos assim que eles vão conseguir. Perdemocanas faz muito isso também, tá? Quem já tinha na base seus cadastros, eles disparam um SMS aí, informando que o cartão Elo, Elo Grafite, Elo+, foi aprovado também. Então, esse foi o vídeo de hoje referente às dicas de final de ano pra vocês aí, tá bom? Para os abraços, então, abraço de hoje vai pra galera do Rio de Janeiro. Oi, Rio de Janeiro! Um abraço pra todos vocês aí. O pessoal de Ipatinga, Minas Gerais, um grande abraço pra galera de Ipatinga também. O pessoal de Governador Valadares, um abraço pra galera de Minas. Um grande abraço pra vocês de Belo Horizonte, a terra do Banco Inter, um grande abraço pra todos vocês aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!